E aí pessoal, beleza? Eu sou o MK e nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês como melhorar o seu traço. Eu vou passar várias dicas e informações, lembrando que esse tipo de dica funciona tanto pro tradicional quanto pro digital. No meu caso, vou fazer no digital. Começando, a primeira dica que eu dou é busca referências, tanto de desenhos aleatórios na internet, quanto de mangás ou animes que você gosta. E também você pode pegar artistas que você admira ou traço e pegar as artes deles e tentar aplicar esses estudos encontrando como ele aplica nas artes deles. E assim você vai conseguir desenvolver muito melhor. A primeira dica que eu vou passar é o traço solto. Bom, ele se consiste em você soltar literalmente o seu pulso. Você vai lá e começar a desenhar e passar toda a ideia que você tem em mente sobre o seu desenho pro desenho. Ou seja, você vai pegar aí, por exemplo, um objeto, um personagem, um cenário e tentar captar a informação que você quer passar sem deixar um nível de perfeccionismo ou até mesmo como se fosse o resultado final. Você pode sim deixar esse traço como resultado final, existem vários desenhos que usam esse tipo de método, mas não é obrigatório. E o importante é você passar a ideia, no caso, aí eu tô desenhando uma espécie de arminha futurista, onde eu tento passar a ideia sobre as formas geométricas, o ângulo dela, etc. Mas eu não deixo ela perfeita nos traços, como você pode ver, eu rabisco e solto o pulso à vontade. Mas, cuidado com isso aí. Por quê? Bom, se você rabiscar demais, o desenho vai acabar ficando ilegível até mesmo pra você. Assim você não vai entender muito a ideia final, vai acabar se estressando, perdendo tempo e você não vai saber o que você quer realmente no final. E isso é bem problemático. Afinal, eu posso mostrar aí essa arte que eu fiz aí no digital. Essas partes que eu tô marcando são partes que eu exagerei no traço, rabisquei demais e ficou ilegível, você não consegue nem entender muito bem o que tá acontecendo ali. E por mais que você consiga, depois pra você limpar isso, ou pra fazer uma lineart por cima, fica muito complicado. E às vezes o resultado sai tão bugado que nem valeu a pena você ter terminado o desenho. Então, cuidado com isso aí. O jeito de você treinar esse tipo de traço é você, no tradicional, fazer com caneta, evitando apagar, porque no caso você não vai conseguir apagar a caneta. E no caso, se você fazer no digital, é só você evitar usar a borracha. E assim vai. Porque aí você vai treinar o traço e ele vai ficando cada vez mais legível e menos rabiscado. Por mais que ele seja rabiscado, ele ainda vai ser coerente ao que você quer passar. Pro próximo tópico, eu vou passar uma coisa que você tem que aplicar nos seus desenhos, é praticamente uma lei do desenhista, que é o traço dinâmico. Mas eu vou explicar como é que aplica ele. Bom, o traço dinâmico se consiste em você deixar linhas mais grossas e linhas mais finas, dependendo do desenho. Ou seja, o traço vai ficar dinâmico. Por exemplo, onde tem mais sombras e mais informação, mais peso no desenho, a gente costuma colocar o traço mais grosso. Enquanto partes como o do cabelo ou outras partes mais finas, a gente costuma deixar a linha também mais fina. Um exemplo disso é, por exemplo, a boca. Onde os cantos da boca ficam bem mais grosso e no meio nem tem a linha, mas isso não significa que a gente não preenche na nossa mente ali e complete a boca, né? Então, enfim, esse é um traço dinâmico. E sim, essa é uma arte de Daganronpa que eu fiz pro meu amigo. Espero que eu tô falando o nome do anime certo. Mas enfim, vamos continuar. Na lógica, existem infinitos tipos de traço, porque cada um pode desenvolver o seu próprio traço e assim vai. Porém, eu vou passar aqui os dois principais, eu acho que são mais visíveis e, tipo, resumindo tudo, sabe? Não significa que você não possa aplicar os dois em um desenho, inclusive eu faço isso muitas vezes. Mas eu vou te mostrar aí quais são esses dois. Antes de tudo, olha pra esse desenho que eu tô fazendo. Você poderia olhar pra isso e falar, pô, é um desenho, no caso é um esboço. Mas tem gente que pode olhar e falar, pô, é um desenho final. E sim, você pode transformar tecnicamente um esboço e um desenho final. Porque isso depende muito do seu traço e que estilo de desenho você está fazendo. No caso desse daí, como vocês podem ver, eu tô puxando aí um traço bem mais solto, bem mais rabiscado. E de vez em quando eu apago o excesso de informação pra não ter aquele exagero que nem eu tinha falado anteriormente. E olha só, aí do lado eu vou passar o nome desse tipo de linha. É a Line Art normal e é estilizada. As duas seguem o mesmo rumo, mas uma é mais rabiscada e outra tenta ser mais perfeccionista. Como por exemplo, nessa minha arte onde eu uso o traço mais estilizado, onde tem vários rabiscos que você percebe em perfeições. E essa aqui eu tento deixar a linha mais plimpa possível. Agora temos o desenho pobre. Isso é a coisa que mais você vai ter que fugir nos seus desenhos possíveis. Isso vai dar realmente um peso na sua arte. O que seria o desenho pobre? É um desenho que visualmente ele fica muito simples de entender. E na lógica a gente pode até pensar que isso é bom e tal, mas não causa um peso. Não causa alguma coisa que você vai ter que olhar e reparar muito melhor no desenho pra você ver a quantidade de informações. Certo, certo. Mas isso não seria bom? Então, depende muito do desenho que você vai fazer. Por exemplo, aqui a gente tá falando sobre traço, estilizado, etc. Depois você pode alterar a final, porque isso não precisa ser só a arte final em si. Mas se a gente for parar pra pensar em desenhos como Cartoon, eles não adicionam esse tipo de traço estilizado. Porém desenhos como o de mangá, cara, eles têm muita informação no traço. Coisa que eles adicionam no design do personagem, em rachuras, em diferentes tonalidades do preto, que são as linhas dinâmicas, por exemplo, também. E tem muita coisa que eles adicionam pra dar um peso visual. Porque quando a pessoa for olhar o desenho, ela vai olhar e ter que parar pra raciocinar a quantidade de informação que tem ali. Aí não dá aquela impressão que o cara rabiscou tudo rapidinho, fez uma lineart muito rápida e finalizou e deixou tudo pronto, rápido também. Porque a pessoa vai ter que parar, olhar e reparar e meio que absorver essa quantidade de informação. Ou seja, trabalhe bem no design do seu personagem, trabalhe com as linhas, as rachuras, etc. E é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Solte bem o seu pulso e melhore o seu traço. Se inscreve aí e deixa o seu like. Falou!